Convido agora a doutora Renata Miele, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Alô? Boa noite, senhoras, senhores, excelentíssimo ministro Luiz Fux. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesta audiência para discutir uma lei que é um marco avançado, que é um marco para o avanço da democracia no campo da regulamentação das comunicações no Brasil. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé é uma organização da sociedade civil que busca contribuir para a elaboração de propostas para que os meios de comunicação se tornem mais democráticos, acompanhando o trâmite de projetos legislativos e demais experiências em políticas públicas de comunicação. Neste sentido, o Barão de Itararé participou ativamente dos debates que culminaram com a aprovação da Lei 12485 e, posteriormente, no seu processo de regulamentação. Consideramos este novo marco legal para o serviço de TV por assinatura indispensável para o avanço da pluralidade e diversidade nos meios de comunicação, para a promoção da identidade e cultura nacional e para o estímulo econômico, a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. Mas, esta lei, senhor ministro, se constitui na primeira iniciativa do Congresso Nacional de traduzir as diretrizes constitucionais enunciadas nos artigos 220 e 221 para a regulação dos meios de comunicação social e eletrônicos e pensados a partir de uma realidade de convergência tecnológica. Essa lei passou por um rito processual longo, como já foi colocado aqui por outros que me antecederam, longo e democrático, nas duas casas legislativas, que teve a participação dos grupos econômicos que atuam no setor, de especialistas e de representantes de organizações da sociedade civil, as mais variadas. O resultado deste processo foi uma lei que procurou encontrar e acomodar em seus textos as preocupações de todos os atores. É certo que a nova lei atinge interesses econômicos, uma vez que ela cria um ambiente de maior competitividade e organiza o mercado no sentido de cumprir obrigações que anteriormente não existiam. Contudo, ao fazê-lo, o Estado apenas cumpriu o seu papel regulador e planejador da economia e da defesa da cultura e da identidade nacional. Por isso, nos surpreendeu os três recursos encaminhados a esta Corte. E, de uma ponta a outra dos argumentos sustentados nas ações, que eu li atentamente, um deles costura todo o raciocínio desenvolvido, a de que a Lei 12.485 fere a liberdade de expressão, seja por impor obrigações de veiculação de conteúdo brasileiro, seja pelo papel fiscalizador e regulador que a ANSIN exercerá para garantir a sua aplicação. Alguns dos que me antecederam abordaram o tema a partir da perspectiva econômica. Eu vou focar os meus comentários e trazer dados para mostrar que a Lei 12.485 é um instrumento de garantir a ampliação da liberdade de expressão por criar um ambiente de mais pluralidade e diversidade, o que, como veremos, pelas mãos do próprio mercado, não foi possível alcançar. Já foi falado aqui que o artigo 3º da própria lei já coloca, entre os seus princípios, a garantia da liberdade de expressão, do acesso à informação, da promoção da cultura nacional. E nós precisamos ter em conta que, numa sociedade na qual a comunicação não se dá mais apenas pelas relações interpessoais, mas, ao contrário, se dá fundamentalmente pela mediação dos meios de comunicação de massa que a liberdade de expressão é um direito que precisa ser positivado, cabendo ao Estado estabelecer normas que o garantam e os meios necessários para que todos e todas usufruam dele. Não existe uma liberdade de expressão a priori. Entre o direito do exercício individual à liberdade de expressão e o exercício do outro, há corporações econômicas que determinam o que ganha expressão, ou seja, o que se torna objeto de informação, entretenimento e cultura. Assim, pelo filtro da seleção, que é feito pelo ponto de vista de quem detém o meio de comunicação, dono, funcionário ou o editor do jornal, fatos, ideias, opiniões, produções culturais e artísticas, povos e culturnas, se tornam invisíveis para o conjunto da sociedade. E, no caso da televisão, isso se potencializa, porque a TV possui um poder inquestionável de ditar valores e comportamentos, de difundir ideologias e construir imaginários coletivos. Apesar de haver diferentes plataformas tecnológicas que dão suporte à emissão de som e imagens, o serviço segue sendo o mesmo, oferta de conteúdo audiovisual, que tem um impacto simbólico relevante para a vida em sociedade e para o exercício da liberdade de expressão. Por isso, quando o assunto é televisão, a necessidade de haver regras que positivem o direito de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras e plataformas, é imperativo para aperfeiçamento cotidiano do Estado democrático de direito, para o direito dos cidadãos e, no caso particular, da TV por assinatura de seus assinantes ou consumidores. Porque, vejamos, qual é o conteúdo simbólico e a matriz cultural do que tem sido veiculado na nossa TV por assinatura? De 16 canais de filmes e séries monitorados pela Ancine em 2011, antes da entrada em vigor da Lei 12485, 19,50% da programação era de conteúdo nacional. Estes dados incluíam o Canal Brasil, como nós podemos ver aqui na nossa tabela, que sozinho veicula 96,02% do conteúdo nacional. Se nós excluirmos o Canal Brasil dessa tabela, o conteúdo nacional que é veiculado nestes canais cai para míseros 0,83%. Traduzidos em tempo de veiculação, estes dados ficam da seguinte forma. 7,4% do tempo total da programação era reservado para o conteúdo nacional, incluindo aqui o Canal Brasil. Se excluirmos este último canal, o tempo cai para 1,03% da programação aproximadamente. Portanto, é nesse contexto de invisibilidade de conteúdo nacional que se coloca como instrumento de garantir a ampliação da liberdade de expressão, com promoção de diversidade e pluralidade, a reserva de espaços para veiculação de produtos nacionais, que pela nova lei devem ocupar 3 horas e 30 minutos semanais no horário nobre, o que representa 2,083% do total da programação semanal. Inclusive, basta nós reduzirmos o número de reprises, que é um dos fatores de maior reclamação no campo da TV por assinatura, que o conteúdo brasileiro exibido pela determinação da lei não vai impedir rigorosamente que nenhum outro conteúdo seja veiculado por esses canais. E apenas um comentário. Eu fico bastante surpreendida ao ver a preocupação de algumas pessoas com relação à qualidade do conteúdo brasileiro. O que nós temos visto é uma produção brasileira, no campo do audiovisual, de altíssima qualidade. Nós temos angariado prêmios internacionais em várias produções. E eu não vejo por que tamanha o temor com relação a isso. Pelo contrário, todos nós aqui somos brasileiros e deveríamos ficar felizes com a possibilidade de ter um instrumento que vai só ampliar a qualidade do nosso produto e não o contrário. E vale dizer que essa obrigação é progressiva, conforme o cronograma definido pela lei, para dar o tempo necessário aos agentes econômicos de se adequarem a este comando. Outro comando da nova lei é com relação aos canais que compõem os pacotes. Para cada três canais estrangeiros, um deve ser brasileiro. Este, aliás, além de instrumento de promoção de conteúdo nacional, é fator de estímulo econômico, como tantos outros que temos vistos, para desenvolver a economia brasileira. Em várias áreas da economia, o Brasil tem procurado estimular a sua produção e o desenvolvimento nacional. E isso em nada fere o princípio da livre iniciativa. Vale lembrar a importância de diretrizes do Estado nesse campo. O Canal Brasil, por exemplo, que é citado porque foi um dos monitorados pela agência, só existe porque surgiu de uma imposição criada pela lei do cabo, que determinava a existência de um canal por operadora voltada à produção audiovisual. Se não fosse a ação reguladora do Estado, nem isso nós teríamos na TV por assinatura. Aliás, a audiência do Canal Brasil, voltando, é um exemplo de que o consumidor da TV por assinatura tem, sim, o interesse em acessar conteúdo nacional. Só lhe faltam mais opções para isso. Ou seja, o que a lei procura fazer é reduzir a invisibilidade do conteúdo nacional na TV. Como já dizia o dramaturgo Odovaldo Viana Filho, o problema da TV não é o que ela exibe, é o que ela deixa de exibir. Relatório da Unesco, e aí há vários estudos sérios neste campo, da Unesco é um deles, que recomenda a adoção de obrigatoriedade de veiculação de conteúdo nacional, aponta que a ideia de uma mídia livre, independente, plural e diversificada, passa a se fixar como ideal a ser alcançado para que o direito à liberdade de buscar, difundir e receber informações possa ser realizado em sua plenitude. Encontrar o formato adequado da participação do Estado nacional na equação que busca fomentar sistemas midiáticos com essas características, rapidamente configura-se em uma das peças mais relevantes desse quebra-cabeça. Nos parece que este foi o objetivo a ser alcançado com a Lei 12.485, procurar adaptar a realidade e as necessidades brasileiras, políticas de incentivo à veiculação de produção nacional, voltadas para promover mais pluralidade e diversidade no segmento de TV por assinatura, explicitamente hegemonizado por produções estrangeiras. Ao fazê-lo, o Estado está defendendo o interesse público, a cultura nacional e a liberdade de expressão. Outros países também buscam suas soluções para essa equação. Alguns exemplos já foram dados antes de mim, Canadá, África do Sul, Europa, que é um exemplo bastante colocado por todos. É importante ressaltar que a Lei 12.45 não possui nenhum dispositivo de regulação de conteúdo. Seus comandos são todos econômicos. O conteúdo do que será veiculado em nenhum momento passa pelo crivo dancine. Portanto, não cabe dizer de maneira alguma que a lei atenta contra a liberdade de expressão. A previsão da obrigatoriedade também para conteúdo independente é outro dispositivo que reforça a liberdade de expressão. A produção independente é um instrumento efetivo de diversificação dos conteúdos, de estímulo econômico à cadeia produtiva do audiovisual brasileiro e tem um papel positivo na formação da audiência. Porque a produção independente é a que pode promover maior diversidade de visões e perspectivas criativas. Segundo dados da Ancine, a TV por assinamento do Brasil tem pouco mais de 160 canais. Contudo, basta olhar a propriedade e a programação exibida por estes canais que nós vamos verificar que temos muita quantidade, mas pouca diversidade. Vemos mais do mesmo. E aqui não me refiro apenas à questão do conteúdo brasileiro. Hoje, o conteúdo audiovisual que é veiculado na TV por assinatura no Brasil é maciçamente norte-americano. Nada contra, mas é a realidade. Por que nós não temos acesso ao que se produz de variado na América Latina, na Europa, na Ásia? Essa é uma questão que precisa também ser enfrentada. O professor Denis de Moraes, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz uma breve radiografia do predomínio audiovisual norte-americano. Ele diz que a prevalência das lógicas comerciais manifesta-se no reduzido mosaico interpretativo dos fenômenos sociais, na escassa variedade argumentativa em razão de enfoques que reiterem temas e pontos de vista, na supremacia de gêneros sustentados por altos índices de audiência e patrocínios, na baixa influência pública nas linhas de programação e na incontornável disparidade entre os enlatados adquiridos nos Estados Unidos e a produção audiovisual nacional. Ao fazer sua análise sobre a globalização e o papel dos Estados nacionais, Milton Santos alertou. As novas condições técnicas deveriam permitir ampliação do conhecimento do planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas de informação são principalmente utilizadas por um punho de atores em função de seus objetivos particulares. O que, como conclui, é uma forma de totalitarismo muito forte e insidiosa, porque se baseia em noções que parecem centrais, a própria ideia da democracia, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, tolerância, utilizadas exatamente para suprimir a possibilidade de conhecimento do que é o mundo e do que são os países e os lugares. Me parece, senhor ministro, que, em certa medida, é isso que estamos aqui discutindo. Como ensina o Denis de Moraes, a diversidade não se esgota nos acréscimos de opções de consumo, mas sim é fortalecida por expressões criativas, dinâmicas, relacionais e práticas culturais e interculturais, por trocas horizontais entre as culturas de povos, cidades e países. Não é difícil, então, concluir que falta diversidade na nossa TV por assinatura. E, visto o comportamento do mercado, que já foi aqui bastante falado, da TV assinatura no Brasil, e olhando as experiências desenvolvidas em outros países, pode-se concluir que, sem a intervenção positiva do Estado, continuaríamos com um cenário de escassez de diversidade e com restritas janelas de exibição de conteúdo nacional na TV por assinatura. Daí a relevância da Lei 12.485 e, consequentemente, do papel do Estado em garantir a sua execução. A aplicação dos comandos previstos na lei precisa ser fiscalizada pelo Estado, pelo próprio mercado e pela sociedade. Cada um tem sua responsabilidade nesse processo. E o papel do Estado na atividade de fiscalização, incentivo e planejamento para evitar distorções no comportamento do mercado audiovisual, cabe à Ancine. A comunicação social eletrônica é uma atividade econômica que precisa observar regras do domínio econômico. Daí a necessidade de haver mecanismos administrativos. Nada tem a ver com outro tipo de mecanismo, que são mecanismos de credenciamento e outros que possam avaliar a observância da lei. Tais mecanismos não guardam qualquer relação com atos discricionários ou de censura. Ao contrário, são rituais comuns em qualquer atividade econômica. A Lei 12.485 é um exemplo de regulação democrática nos marcos do Estado Democrático de Direito, que resolve a omissão do Estado, a omissão normativa que havia neste campo com a positivação dos direitos dos assinantes do Serviço Audiovisual de Acesso Condicionado. E a indicação clara de quem são os agentes regulatores, a Anatel e a Ancine. Para concluir, queremos apenas reafirmar que só com a adoção de políticas públicas que valorizem os direitos da cidadania e que protejam o patrimônio cultural intangível do povo brasileiro, nós vamos efetivamente garantir um ambiente mais democrático que amplie a liberdade de expressão. Muito obrigada.